Eu sou mulher moçambicana, o sol nasce eu já trabalhando. E com a emancipação da mulher, me sinto vencedora a cada dia. Pois eu tenho fé e esperança. E o que faço é visir o Inha Sor na tela. Viva mulher moçambicana! Viva mulher moçambicana! Inha Sor na tela, a TV online de Inha Sor.